E eu queimamos o sube, mas aqui já tava ruim, enfim, vocês viram né, que até prejudicial pro sube ó, ó a fumaça, ó lá, ó o roce aí. Fala galerinha, beleza? Trazendo aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver no vídeo aí, no título, a explicação do que é LED Clip, o que é proteção, por que o seu módulo às vezes tá armando, você tá pensando que é uma coisa, mas na verdade é outra, eu vou tá explicando pra vocês aqui, tô até com o siloscópio aqui hoje, essa diferença, entendeu? Pra quem não sabe, eu sou o Eduardo, aqui da Virtus, trazer pra vocês aqui uma explicação breve, tentar mostrar pra vocês quais são as diferenças, o que é proteção, o que é LED Clip, trazer pra vocês, porque muita gente confunde, eu tenho muitos clientes meus que pensam que, ah, meu módulo tá armando proteção, mas na verdade é só um clipezinho acendendo, na verdade ele tá clipando e tá pensando que é proteção, enfim, vou esclarecer de uma vez por todas, o que que é o que, se é prejudicial, se não é, tá? Vou tá explicando isso hoje pra vocês aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá galera, eu tô aqui com um toque CDzinho, mandando sinal pra banda, na outra perna do RCA eu tô monitorando o sinal com o siloscópio aqui, tá? Já já eu vou mostrar pra vocês aqui, tanto na saída do, a diferença da saída do player pra saída do módulo, como eu não tenho dois osciloscópios infelizmente, eu vou ter que fazer uma pausa no vídeo, primeiro eu vou mostrar o toque CD, depois eu vou mostrar a banda. Bom, vamos lá, seguinte ó, nesse momento aqui, com ela reguladinha, eu vou tá aumentando aqui pra vocês ó, ó, o sinal tá aqui, tá limpo, tá tudo ok, e o módulo tá tudo ok, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, ó, já tá dando uma, já tá dando uma clipadinha né, entre aspas, já tá acendendo o clipe, na batida da mosca ó, aí se eu aumentar mais ó, o que que acontece, tá vendo? Bom, então vocês perceberam que assim que eu aumento, né, vou aumentando mais ainda, mas vai acendendo com frequência essa lâmpada, essa luzinha, esse clip short, né, o que que é esse clip short? Vamos lá, o LED clip galera, é uma ajuda que os modos nacionais trouxeram pra gente, que é o seguinte ó, entra, a onda ela vem assim né, 180 graus, menos 180, então ela vem limpinha, vou mostrar pra vocês já já, quando a onda entra e o amplificador sai sinal com a onda, em vez de tá redondinha, bonitinha igual entrou, começa a enquadrar, o amplificador detecta, ele tem um sistema inteligente dentro dele, entendeu, da placa aqui, que detecta que ó, tá saindo, começando a enquadrar, nesse enquadramento, se eu não me engano a banda é 5%, quando ele percebe 5%, acho que até menos, acho que é 2%, ele já começa a acender, ele tá avisando o que? Ó, a onda tá entrando limpa e tá saindo suja no amplificador, toma cuidado, ou seja, é erro seu, é você que tá com ganho acima, isso é uma ajuda que o amplificador o amplificador fez pra nós, criou pra poder você maneirar e controlar sem queimar seu alto-falante, tá, eu vou mostrar isso aqui na prática pra vocês, exatamente como que funciona, vou mostrar pra vocês, coloquei uma frequência fixa de 60 Hz, que eu consigo mostrar melhor na telinha aqui pra vocês, tá, é como se fosse um grave de 60 Hz, só que é uma frequência fixa, o tempo todo um gravão tocando, tá, vou mostrar pra vocês aqui ó, vou aumentar, lembrando, o sinal do meu player tá totalmente limpo, tá galera, o SLA no menos 4, ó, vou mostrar pra vocês o sinal dele, ó, perfeitinho, ó, ó, tá vendo a onda tá totalmente bonitinha, né, aqui ó, aqui que é a questão, ó, o que que é o X do problema, se eu pego esse sinal, vou baixar aqui pra vocês, tirar o alto-falante, gente, não repitam assim em casa, tá, não é legal deixar o módulo em carga sem alto-falante, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou colocar em 60 o volume, ó, a onda tá limpinha, e aqui já clipou, ó, uai, mas tá sem alto-falante, tá clipando? Sim, galera, sim, porque, aí ó, baixei, parou de clipar, porque o sistema tá entrando um sinal limpinho, ó, sinal tá limpinho, aqui, vocês concordam comigo? Tá vindo aqui, toca CD, uma ponta ele tá lendo o que que tá entrando, a outra ponta tá mandando o alto pra ele, aqui ó, baixinho, não acontece nada, ok, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, ó, mandou o sinal sujo, isso aqui significa que o módulo não presta, isso aqui significa que o módulo tá com problema? Não, galera, ele só tá te dando ajuda, ó, clipei, dá uma baixadinha, é só você vir, ó, pronto, problema resolvido, vamos fazer na prática aqui com o suco tocando? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tô aqui, eu vou aumentando, ele vai ficando mais forte, obviamente, ó, aí, enquanto isso o sinal tá limpinho, ó, mas aqui já sujou, ou seja, ou seja, galera, quando começa a clipar, você precisa ajustar seu sistema pra não deixar clipar, com limiter, né, o processador, ou você mesmo não tem limiter, vai lá no ganho, você deixou o seu toca CD aumentando até o 50, até o 60, bota no máximo e regula os ajustes até chegar no limiar do clipe, que ele deu assim de dia bem fraquinha, aquele ali é o limite, entendeu? Simples, agora eu vou mostrar pra vocês, na prática mesmo, o que que acontece aqui com o sinal depois que o modo clipe, eu vou botar agora, em vez de, vocês podem ver aqui, que no 60, eu vou deixar o mesmo volume, no 60, olha o jeito que o sinal tá aqui, perfeito, certo? Agora eu vou pegar esse osciloscópio e vou botar na saída do modo pra vocês verem quando ele começa a clipar a sujeira que vira. Bom, coloquei agora o osciloscópio na saída do módulo, tá? Não tô mais monitorando a saída do player, mas eu mostrei pra vocês que no volume 60 tava limpinha a onda. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que acontece com essa onda quando a gente dá essa famosa clipada, tá? Vou mostrar pra vocês de uma vez por todas o que que é o clipe. Volume 60 e vamos começar a aumentar aqui, bora lá investigar o danado, colocar até aqui em cima aqui, ó, limpinha, limpinha. limpíssima, limpa, limpa, ó, vai começar a enquadrar, ó, começou a enquadrar, vocês tão vendo aqui, ó, aqui pra vocês verem, um quadradinho, um quadradinho, um quadradinho, o clipe começou a querer acender um pouquinho. A partir disso aqui, galera, quanto mais aumentar, ó, ó lá, mais piora, aí, ó, quadradaça, quadradaça, e só vai piorando se aumentar. Tá, então, ó, quando você abaixa, ó, 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 queimamos o sube. Mas isso aqui já tava ruim, ó. Enfim, cês viram, né? Que até pro judicial pro sube, ó. Ó a fumaça. Ó lá. Tomou feio. Entenderam? Então, então vocês perceberam que quando a onda enquadra, é automaticamente a luz acende e o sube, cês viram o tanto que queima fácil. Esse sube aqui já tava com a bobina desenrolada, que eu deixei pra teste, mas cês viram que é em segundos, ele aquece rapidamente e a bobina empreteja na hora. Nesse caso aqui, ela já tava ruim, então ela desenrolou e torrou e já fumaçou. Então, voltando aqui, vou tirar o sube aqui porque tava ruim. Bora lá. Vou fazer de novo aqui pra vocês agora. Se é alto-falante, lembrando que eu não indico fazer isso, tá? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma onda aqui, ó. Assim que ele clipar, assim que, na verdade, a onda enquadrar, o LED Clip vai acender, ó. Mais uma vez pra vocês, ó. Olha aí, ó. Começou a enquadrar, ó. Cês podem ver, tem um tracinho aqui, ó. Tracinho aqui, tracinho aqui, tracinho aqui, ó. Ó, LED Clip acendeu. Então, o ideal é sempre usar o som com o mínimo possível, tá? O mínimo possível. Então, galera, mostrei pra vocês o que que é o LED Clip, né? Que simplesmente é uma ajuda pra falar assim, ó. Enquadrei a onda, o sinal ficou feio, abaixa. Só isso. O módulo não quer dizer que o módulo não presta, não tem nada a ver, tá? Tanto, tô falando isso, galera, né? Nem banda, nem nada. Todos os módulos nacionais não tem nada a ver. Acendeu o Clip, de acordo com a batida da música, tá perfeito, tá? Aqui ficou ligado direto, porque a frequência é direta. Mas se fosse uma música, estaria tuf, tuf, tava acendendo na batida da música. Entenderam? E vocês viram o quanto é prejudicial pro alto-falante, tá? Aquele alto-falante já não tava tão legal, mas... Ainda assim tava tocando, mas ele foi tomou em segundos. Então, realmente, é isso que acontece. Se você deixar com muita distorção, queima em segundos. Ah, mas eu toquei nem uma música. Não, não é uma música, não, galera. É 10 segundos. Vocês viram aqui, entendeu? Então, é isso. Vou estar explicando pra vocês agora os outros LEDs que acontecem nos módulos, tá? Então, peguei aqui o manualzinho da banda aqui, ó. Infelizmente, está em inglês. Vou dar uma ranhada pra vocês aqui. Quando... Eu vou traduzir isso aqui, ó. Tem todos os indicativos aqui, eu vou explicar pra vocês. Quando é na batida da música, que eu mostrei pra vocês, aqui, ó. Blue LED tá de acordo com o som, né? Dando as piscadas de acordo com o som. É o indicador de distorção do módulo em 5%. Então, tá aqui, ó. 5%. Acabei de falar isso pra vocês, né? Então, tem a outra função aqui, ó. Que azul e o vermelho ligado direto e o som para, excedeu a temperatura. Ou seja, se esses dois estiverem ligados aqui e o som parar, é porque o módulo esquentou tanto que ele armou proteção por temperatura. Ou seja, você tem que resetar ele e esperar ele esfriar. O LED azul ligado e o vermelho piscando significa curto na saída ou baixa em pedância. Entendeu? Ou seja, você aumentou e desligou e deu 3 piscadas. Ou ele fica piscando, eu não sei se é 3. Enfim, ele fica piscando. Significa que tem algum sub em curto ou tem alto-falante em baixa em pedância ou tem curto na saída, tá machucando o fio. Entendeu? Algum problema tem de impedância na saída, tá? De alguma coisa nesse sentido. Que é o que mais acontece. Esse outro eu já falei pra vocês. Amarelinha acesa. No caso da banda, ele tem um outro LED só pra bateria. Isso aqui pode ser fiação fina, pode ser fio com mau contato, pode ser bateria ruim, pode ser bateria descarregada. Entendeu? Aí sim. Aqui mesmo o manual fala. Cheque a carga das suas baterias e não sei o que. Papapá. Entendeu? Ó, chega em 9 volts, ele acende o amarelo. E amarelo e vermelho ligado. Aí realmente é problema no amplificador. Se aparecer amarelo, o vermelho e o amarelo ficarem ligados aqui, ó. Aí, meu amigo. É um abraço pro seu amplificador. Realmente ele deve ter dado algum problema. Tá? Pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido. Entendeu? Eu vim pra cá porque tá um barulheiro aqui. Espero que vocês tenham entendido. Como eu falo pra vocês, meus clientes reclamam muito. Ah, porque a banda tá clipando, a estética tá clipando. Galera, é só abaixar o volume. Entendeu? Ela tá clipando. Se for dessa forma que eu falei, de acordo com a música, é só abaixar o volume. Vou falar pra vocês. Ah, Eduardo, mas se eu tiver com menos bateria, ela clipa mais cedo? Sim. Ela gera distorção mais cedo. Por ela tá trabalhando abaixo da tensão correta, ela vai cair pra 11, 10 volts. Ela vai gerar distorção mais fácil. Sim. Pouca bateria faz clipar mais cedo. Ah, Eduardo, eu tô com o alto-falante errado aqui. Faz clipar mais cedo? Depende. Se você tiver acima da impedância, se o módulo é de 1 ohms e você tá ligando ele em 4, obviamente ele vai mandar menos potência. Então, você vai sentir menos potência e vai clipar mais cedo. É mais ou menos isso, entendeu? Mas impedância acima não tem problema, o que não pode é abaixo. Se o módulo é de 1, você ligar em 4 ohms, não tem problema. Ele vai mandar lá 1 quarto de potência, sem problema algum. Não pode fazer ao contrário. Você tem o módulo de 1 e você ligar em 0.5 ou ligar em 0.75, enfim. Aí faz armar a proteção. Beleza, galera? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, entendeu? Assim, é um vídeo bem dinâmico, né? Mostrei pra vocês. Já tinha tempo que eu não trazia isso aqui no canal pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Segue nós aí, Virtus Audio Parts Oficial. Tô lá, sempre postando esse tipo de conteúdo. Aqui no YouTube eu trago bem um pouquinho, porque acaba que a gente não tem tempo pra tá fazendo um vídeo bem elaborado desse aqui, né? Assim, bem elaborado mais ou menos, né? A gente tem que fazer uma ediçãozinha e tal. Mas é isso aí, segue a gente lá. Se gostou, deixa o likezinho, é importante. Comenta aí o que você achou. Sempre tô respondendo. Vocês podem ver nos vídeos passados. Que eu sempre deixo os comentários. E é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Um abraço.